Aqui na Legítima Super 10, é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10, tem mule feminino no seu pé, vai ficar lindo, divino, por apenas 10 reais. Só 10 reais, é incrível, mas é só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10, você encontra a mais completa linha de brinquedos para garotada. Na Legítima Super 10, tem ferramentas. Na Legítima Super 10, tem toda a linha de plásticos. Na Legítima Super 10, você encontra o setor de confecções e muito mais. Na Legítima Super 10, tem kit de bacias, 4 peças, por apenas 10 reais. Só 10 reais, é o kit com 4 bacias, por apenas 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10, você vai economizar, porque na Legítima Super 10, é um mundo de opções para você, para a sua casa e para toda a família. Na Legítima Super 10, tem kit de potes plásticos, 5 peças, por apenas 10 reais. Só 10 reais. Então não perde tempo, vem correndo para a Legítima Super 10. A Legítima Super 10, fica bem no centro, na Dr. João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único, de 10 reais. Legítima Super 10, fica bem no centro, 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 E aí